Deixa eu te lembrar Deixa eu te lembrar Que minha quebrada é meu grau Salve na piloto e lá na flor do pinhal E lá na rua Silva o fluxo da milhão Deixa um salve na pilões E nos moleque da rua União Cheguei pra soma então vamos representar Deixa um salve Copa Rio e lá na rua Chega na Itamaraty Ou lá no Paquistão Juntar a quebrada toda é mó satisfação Quebrada humilde, quebrada Que é guerreira Deixa um salve lá no morro e lá na ponte preta Sobe pras casinhas que eu te apresento O meu mundo em matéria de amor O meu bonde joga sujo Chega devagar e mantém a humildade Pra vários parceiros peço paz, justiça e liberdade Sou da favela desde criança e sou feliz E o nome da quebrada é a famosa Ele é o bolinho Sou quebrada humilde, quebrada que é guerreira Deixa um salve social e lá na ponte preta Sobe pras casinhas que eu te apresento O meu mundo em matéria de amor O meu bonde joga sujo Chega devagar e mantém a humildade Pra vários parceiros peço paz, justiça e liberdade Sou da favela desde criança e sou feliz E o nome da quebrada é a famosa Ele é o bolinho E aí DJ Dael Cê é louco em cachorveira Vixe, tá vindo pesado mesmo hein cachorro Tá mais barra que o trem da luz Atropelando geral Tô te entendendo Deixa eu te lembrar Deixa eu te lembrar Que minha quebrada é mil grau Salve na piloto e lá na flor do pinhau E lá na rua silva o fluxo da milhão Deixa um salve na piloto e nos moleque da rua A união Chegue pra soma então vamos representar Deixa um salve em Copa Rio e lá na rua Chega na Itamaraty ou lá no Batistão Juntar a quebrada toda é mó satisfação Quebrada humilde, quebrada que é guerreira Deixa um salve lá no morro e lá na ponte preta Sobe pras casinhas que eu te apresento O meu mundo em matéria de amor O meu bonde joga sujo Chega devagar e mantém a humildade Pra vários parceiros peço paz, justiça e liberdade Sou da favela desde criança e sou feliz E o nome da quebrada é a famosa Ele é a polícia Quebrada humilde, quebrada que é guerreira Deixa um salve social e lá na ponte preta Sobe pras casinhas que eu te apresento O meu mundo em matéria de amor O meu bonde joga sujo Chega devagar e mantém a humildade Pra vários parceiros peço paz, justiça e liberdade Sou da favela desde criança e sou feliz E o nome da quebrada é a famosa Eliogulis E aí DJ Gael Cê é louco em cachorreira Vixe Tá vindo pesado mesmo, hein cachorro Tá mais barra que o trem da luz Atropelando geral Tô te entendendo